Música Projeto de Persecção de Professores Escola da Censura Escola contra a Esquerda Escola sem partido Escola sem partido O que está por trás desse nome E quais são as principais motivações desse projeto? A primeira coisa que a gente tem que pensar Quando a gente analisa o Escola sem partido É que existe uma grande relação Entre o que eles querem para a economia no Brasil E a questão da educação Por quê? Porque no plano econômico a gente sabe que esse novo governo Ele veio para atacar os trabalhadores Eles querem fazer informações da previdência E cortar nossa aposentadoria Eles querem tirar nossos direitos sociais E querem até mesmo entregar nossos recursos naturais Como pré-sal Ou seja, privatizar tudo Para falar em linguagem simples Eles querem tirar os nossos direitos Para manter o lucro deles E o que a questão da economia tem a ver com a educação? Tudo Afinal, para aplicar esses projetos, essas reformas Um passo importante para eles É perseguir os professores E acabar com qualquer tipo de opinião crítica aos planos do governo Ou seja, os nossos mestres que formam nossas crianças Educam nossos jovens Têm que ser calados Lembra aquela massa? Formar cidadãos críticos? Eles querem acabar com isso É que em tempos de Bolsonaro É tempos de cabeça fechada Sem direito a criticar Sem direito de pensar Sem direito a reagir e divergir Mas para isso é preciso perseguir os professores e os alunos críticos E criar um projeto de escola Não sem partido Mas de partido único Se é a favor do governo É um ótimo professor Agora, se ensina história, filosofia Ajuda os estudantes a pensar criticamente Aí é um doutrinador Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar a sociologia, a filosofia, a artes Tudo está em um erro Não, mas isso a sociedade não vai apurar imediatamente Então vamos criar um inimigo dentro da escola Um doutrinador Os professores doutrinadores Perigosíssimos Gente que diz que houve ditadura militar no Brasil Gente que respeita a orientação sexual das pessoas Gente que diz que tem racismo até hoje Quando já se viu Ou gente que fala contra a intolerância religiosa Esses que gostam do Paulo Freire Perigosíssimos Escola sem partido é a escola da censura Então escola sem partido é mais que um projeto É um movimento Eles não querem só votar uma lei Eles querem votar a perseguição dos professores Incitar o assédio aos professores Ou seja, a qualquer pensamento crítico dos professores Inclusive dos alunos Como eles fazem isso? Vai lá uma deputada conservadora e fala Denuncie seu professor Vai lá um novo presidente eleito e fala Filme seu professor Ou seja, querem dividir os professores e os alunos E criar esse clima de medo nas escolas Para que não haja mais pensamento crítico Para ninguém se oponha mais às reformas que eles querem passar Como a reforma na Previdência Agora, como surgiu esse projeto no Brasil? Esse projeto foi fundado em 2004 Pelo advogado Miguel Nagy Combater duas práticas ilegais Que se disseminaram por todo o sistema de ensino De um lado, a doutrinação política, ideológica e partidária No ensino fundamental, no ensino médio e nas universidades E de outro, a usurpação do direito dos pais dos alunos Sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos E é ligado ao Instituto Millennium Que é um instituto que vocês conhecem Bastante ligado à direita brasileira E ele defendia uma escola Dos valores do Instituto Millennium Aí você me pergunta Então, o fundador do projeto Escola Sem Partido Toma partido? É claro! A escola dele dissemina os valores da economia de mercado Da meritocracia A ódio à propriedade privada Esses são os valores que ele defende Em 2014, dez anos depois Ocorre a primeira parceria entre o projeto E a família Bolsonaro Que vai encampar esse movimento de perseguição aos professores Então eles vão tentar votar lá nas câmaras Desde o Rio de Janeiro até nacionalmente E também tem anexos do projeto nos últimos anos Que chegam ao ponto de considerar as aulas críticas de História e Sociologia Como doutrinação e crime de assédio ideológico Chegando a multar e até prender, prever a prisão de professores Por dar as suas aulas Que é um absurdo completo Então, o que já está no projeto? Se você fala gênero, por exemplo Orientação sexual Se você coloca qualquer tipo de debate político Em livros didáticos ou paradidáticos Você está cometendo esse crime de educar os alunos Agora, de onde veio a inspiração deles? Dos Estados Unidos Sabe o que aconteceu lá? Uma mãe fez uma denúncia de um professor Que orientava os estudantes a leitura de artigos científicos Sobre a questão do racismo nos Estados Unidos Para ela, isso era uma doutrinação Essa foi a fonte de inspiração Aí surgiu, inclusive, nos Estados Unidos Os movimentos No Indocrination Outros projetos também foram desenvolvidos lá Como Campus Watch Que nos Estados Unidos era para controlar Que qualquer escola tivesse debate sobre o Oriente Médio Esses projetos contra a doutrinação São uma raiz de perseguição e controle ideológico Dos professores e dos estudantes E essa é a inspiração que eles quiseram trazer para o Brasil Ou seja, o Escola Sem Partido Carrega os propósitos dos seus criadores É a escola da família Bolsonaro É a escola do Donald Trump É a escola do Instituto Milênio É a escola dos fundamentalistas Do pastor Marco Feliciano É a escola desses conservadores Para controlar qualquer tipo de pensamento crítico a eles Escola Sem Partido É a escola do partido único É a escola desses conservadores Mas eles não vão conseguir Eles não vão conseguir separar os professores dos estudantes A gente vê em muitas escolas O forte sentimento ainda de união Eles fazem tudo para dividir a gente Colocam 40 estudantes por uma sala Não dão as menores condições Para um péssimo salário Mas mesmo assim O vínculo que é formado em cada escola Entre os professores e os estudantes É muito mais forte que essas ideias conservadoras deles O que eles não sabem É que existem milhões de professores Que estão dispostos a se enfrentar Contra toda a perseguição Toda a censura que eles querem fazer E que muitos estudantes estão apoiando os professores Desde já Porque são parte de uma geração pós-junho Que se politizou Que acabou com aquela ideia De que o estudante é um alienado Não Os estudantes querem saber sobre a realidade do país Querem uma escola pública Sem controle Sem perseguição Sem ditadura Não inventaram a roda Não é a primeira vez que eles querem perseguir os professores E não será a primeira vez que eles serão derrotados Abaixo escola sem partido Não inventaram a roda Não inventaram a roda Eu vou fazer essa palavra Abaixo escola sem partido Fazendo uma falta de pu obtained Obrigado.